Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft 1.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, mano, lá o JPVP tem muita coisa pra fazer porque finalmente é o dia no qual eu vou me unir com o meu grande amigo Nolo pra fazer um dos mods mais complexos e difíceis do Minecraft que eu aplaio de energéticos, porém de forma rápida, fácil e eficiente pra no futuro eu poder fazer craft de item automáticos, deixar farms automáticos que não eram antes e muito mais. Mas antes, lá JPVP tem um aviso muito importante pra vocês. E hoje aqui, antes do vídeo, estou aqui pra falar pra vocês sobre um aplicativo muito da hora chamado Run. Muitos de vocês sempre estão falando que querem jogar Minecraft e não sabem onde encontrar uma galera pra jogar. Então se você já passou por isso, comenta aqui pra eu saber. Mas é o seguinte, com o Run vai ser tudo bem mais fácil. Run é um aplicativo que você pode basicamente conhecer pessoas e fazer novos amigos pra jogar qualquer jogo. Então tem desde Minecraft a qualquer outro jogo do mundo. E lá você pode tanto falar por voz quanto por mensagem. Então é da hora pra ir mais cal, hein? O bom do Run é que quando você vai uma cal nele, todo mundo fica com uma qualidade super alta. E se você tem um amigo que tem uma internet ruim, tipo eu tenho um amigo que é o Tex, a internet dele é ruim, hein? Do nada ele cai da cal. Com o Run é diferente. O Run ele pega e coloca ele de volta na cal depois. Então é bem mais fácil até pra você que tem internet ruim, beleza? Outra coisa boa é que você pode jogar com até quatro amigos. Então o bagulho é bom, né? Você pode mandar mensagem de GIF tipo esse daqui. E o aplicativo é totalmente de graça e tem pra Android e iOS. Então tem algum motivo pra não baixar? Enfim, então se você quer arrumar um amigão aí pra jogar online, fazer um bagulho da hora, baixa o Run. Link na descrição. Ah, e quando você for falar com alguém, fala do meu canal pra pessoa. Tamo junto. Aliás, muito obrigado por patrocinar o vídeo. E todo mundo que puder passar aí pra ajudar, mano, vai fortalecer demais. Então tamo juntas, tá bom? Bom, no último vídeo pra cá, eu tomei vergonha na cara. Como vocês podem ver, meus dois tablets de mana estão praticamente vazios. Eu evolui minha espada. Eu literalmente evolui minha espada. E bem na hora que eu evolui ela, aconteceu uma coisa. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí, que é muito importante pro Mano La Jota. Eu vou falar de forma rápida e fácil que se esse vídeo aqui pegar 50 mil gostes, 3 vídeos por dia durante uma semana. Dripcraft. Só projeto top. É isso aí. Tá lançado, vamos ver o que vai dar. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Alô? O que foi? O que você quer? O que você quer? Você não tá filmando, né? Tô filmando, tô filmando. É, desculpa. Eu invadi a sua privacidade. Desculpa. Tá, tá. O que você quer? O que você quer? Tava ensaiando, tava ensaiando, desculpa. Eu vim recolher meus 50 pila... Olha só que coisa maravilhosa. Ah, trouxa! Manda os 50 aí. Vai, Toro, vai. Você ganhou os... Obrigada, obrigada. Óbvio que não, né? Botar 100 dano também, filha! Não! Assim não perde tempo não! Ah, não acredito Caraca, como é que... Não, não, sério Ah, não, vou ter que devolver Isso aqui? É, ó, eu juntei Três nesse daqui, ó, cheio de mano Pra fazer os negócios. Só três? Não, três foi hoje Eu juntei mais Ah, tá Vale lembrar que eu tenho uma espacinha de dano e uma arma Olha que você só tem vinte de vida, hein Eu tenho um fuzil! Você tá muito carioca Só por causa disso eu vou te dar o dinheiro de volta Que eu tô com medo de você me assaltar Ô, 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 ô Mas já que tanto eu quanto você conseguimos chegar no cem de dano Na mesma hora, bom, eu acho que você vê aqui Muito pomposa, sem medo Então você não vai ser uma De negar uma aposta de Quem chegar a dez mil primeiro Dez mil! Meu Deus, ele... Dez mil? Ah, não, não, peraí, peraí Valendo quanto, valendo quanto Vai, comenta, vai, comenta Não, 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 valendo quanto O dobro, né Cem, meu Deus Ah, mas é a gente mesmo que vai ter que upar, tá? Calma aí, tipo, como assim? Como assim? Você não vai poder pagar ninguém pra upar pra você, não Ah... Tá Não, não, eu aceito, eu aceito, eu aceito Hum, cenzão Então tá, apostas feitas, aceitas Agora, vamos ver se você aguenta um tapa da minha espada? Ah, tá bom, vai Vai Um tapa deu Agora, vamos ver se tu aguenta o tapa da minha espada? Ih, calma aí, tu Agora eu sinto que meu inventário vai espalhar tudo Então que eu não vou aguentar, não Vai, vai, pó, 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 pó Aí, você é minha amiga, eu confio em você, vai lá Mano, essa carinha, mano Olha a carinha dele Pode ir, amiga Pode ir, amiga Vai, você consegue Olha o túmulo, olha o túmulo dele Olha o linho Olha como eu nasci Você achou mais incrível o fato de eu morrer fofinho do que eu acordar armado já? É, então É carioca, né, mano? Você já acorda assim já Eu não sou, eu sou paulista Você tá vestido que nem carioca, mano Eu tô Brasil Tá muito Brasil, tá muito Brasil, verdade Ô, mas sério mesmo Foi uma boa competição, vai Ó, eu acho que foi bem da hora E, pra ser sincero Eu ia demorar a vida toda pra evoluir esse item Então, graças a você, eu adiantei esse processo por um bom tempo Então, eu fiquei bem feliz porque vai me ajudar muito nessa jornada aqui na série Ah, então, beleza É, e como vocês podem ver A nossa espada não é mais a mesma A treta é que eu não consigo aumentar o dano dela Não tá passando de 102 Porém, eu tenho uns planos pra conseguir aumentar o dano dela ainda assim Por causa que, quando eu tô dando um crítico no dummy Que é o boneco de testes Eu tô dando mais ou menos 150 de dano Porém, eu acho que dá pra dar ainda mais Porém, eu vou deixar isso pra outra hora Agora, o que nos importa é esperar os ADM Destravar a espada que tá travada em um cento de dano Pra ruxar até 10 mil contra a Yu e ver quem vai ganhar Vai ser legal, eu tô bem animado E pá, 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 pá Pra ela, né? Agora, entra a hora no qual eu vou me unir com o Nono Pra fazer um dos mods mais difíceis do Minecraft Que eu tô muito animado Porém, é só pra mostrar pra quem tiver curioso A minha mineradora ainda está rolando Por algum motivo, ela bugou e sumiu Tive que refazer ela Ó, daqui pra cá, tá tudo cheio Tamo enchendo essa crate aqui de minério Só minério Ó, como vocês podem ver Eu coloquei ele até pra pegar só os minérios Antes de começar a arrancar as pedras Então eu vou fazer um estoque separado de minério E depois um só de pedras Então, mano O bagulho tá doido Mas pra ser sincero Eu tô animado com esse processo Porque provavelmente nunca mais vou precisar de minério A série toda Agora, vamos lá falar com o Nono Fazendo nossas coisas Gente, seguinte Agora vai entrar um take Que eu tô muito feliz de fazer Por causa que, pra quem não sabe Desde o Minecraft Ultimato Quase um ano atrás Eu e o Nono Combinamos de fazer junto O sistema do Applied Porque ele tinha criticado O sistema de baú Que eu fiz no passado E desde Daquele tempo pra cá Aconteceu uma série O Minecraft FC Eu me tornei muito amigo do Nono Então hoje Eu vou estar muito feliz Porque a gente finalmente Vai conseguir gravar alguma coisa junto Aqui assim e tal E vai ser fazendo o sistema do Applied Pra mim E pra ele também Então Agora vocês vão ver Um dos melhores sistemas de baú Do Minecraft Obviamente eu não vou usar ele Na potência máxima Aqui logo de começo Eu vou do basiquinho Pra depois evoluir o tempo Mas Eu vou fazer as coisas com o Nono Eu ainda não tô muito feliz Então vejam aí os takes, Nonos Oi, Nono Tudo bom? Como você tá? Tudo bem, e você? Agora eu tô aqui, ó Brasilzão É, o menino tá bonito Treze É É um anjinho, né? Um anjinho Alguns dizem que sim Alguns dizem que não, né? Nono Fala um bagulho Então é hoje que você vai me ajudar Com o modo mais difícil do Minecraft Eu vou te ajudar Mas tá fácil aqui Você tá ligado? Tá com café com leite aqui, né? Não, tô ligado Tá com café com leite Mas ainda é difícil Você sabe, né? Mas é gostoso, mano Eu adoro o Plaid, velho O Plaid é o modo mais gostoso que tem Eu falo e repito Você é o único Nono, deixa eu... Pera aí, eu vou fazer uma avaliação Calma aí, cadê minha arma? Ó, Nono Eu vou avaliar a sua base E se não tiver, você vai levar tiro Ai, eu vou apanhar, velho Putz, peraí, peraí Cadê a crafting table, Nono? Cadê a crafting table? Gente, ele tem distância de crafting table Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Não, não Tá aqui Você vai colocar ela na base, bonito Encaixa ela no lugar Aqui, ó Põe ela aqui, ó Aqui, ó LG, pronto? Tá aí, ó Nono Ela tá aqui, mano Ela tá na base Não, não, não Ela tem que estar no lugar visível Que você possa... Nossa, que legal Que você possa... Cadê ela? Tá aqui comigo Coloca ela aqui, ó Coloca ela aqui, ó Vai estragar meu negócio Coloca ela aqui, Nono Coloca ela aqui, vai Vou pegar a colorida, peraí Tá, tá, tá Aí, ó Aí, ó Vai, vai Estragou meu negócio Estragou a continuidade do rolê aí, mano Ó, ó, Nono Cadê você? Faz assim, ó Peraí Põe de volta ali Pronto Tá, mas ela vai ficar, né? Vai Tô de olho, Nono Até depois de 15 minutos você sair, tá bom? Ó, nossa Beleza, Beleza Eu tenho uma pegadinha e você vai cair na lembre Você vai descobrir o que Ai, ai, tô até vendo Nem fala pegadinha, tem que me ligar na pua ainda, mano É, eu vou entrar pro lado dele se continuar com esse negócio de tirar crafting table Não, 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 não Você vai já trollar ele, mano Tá bom, eu gosto de trollar Tá, mas, LG, a gente vai mexer com a Pláid hoje Então, só que a primeira coisa, a Pláid, que é chata pacas É arrumar os press da vida lá Como é que chama? A Pláid, eu nunca lembro Scriber Ah, inscrição, Scriber Scriber press É os mods, são os mods Sim, sim, sim Então, você falou que a gente, tipo, tem essa bússola aqui pra achar ele, né? Eu tenho uma sugestão Exato E se a gente for lá pra cidade, que é bem longe daqui Provavelmente ninguém explorou e daí ninguém pegou eles Então, lembra esse negócio que eu tirei também? Hum, hum, hum Tem um ponto aí que se você clicar shift tem assim, longe pacas Tá, longe pacas, sete Acho que lá ninguém explorou, quer ver? Só apertar Olha aí a coordenada Mano, se eu te falar que eu tenho um mais longe que esse Não, eu não duvido, eu nem andei tanto, tá ligado? Pelo Nether Mas aqui eu sei que ninguém explorou, eu vim procurar dungeon aqui Ah, então aqui é uma área boa Cadê? É, acho que aqui ninguém veio, mano Opa, coloquei no chão Colocou a bússola Devolve aí Devolve aí Tá, tem um pra lá, Nonô Tem um pra cá? Tem, tem um pra cá É por Chunk, tá? Se você quiser ligar o negócio de Chunk aí Ah, é por Chunk? Já passou Ah, não, peraí, não, tá voando na minha mão, peraí F3 mais B É que eu tava olhando a da Hotbar Da Hotbar fica girando É, da Hotbar fica girando Mas quando a gente acha, ele começa a rodar Porque às vezes é embaixo da terra, tá ligado? Ah, tem como? Pensava que não tinha isso Tem, tem como É chato até Ah, tomara que... É mais fácil, às vezes é mais fácil procurar Que tá em cima da terra, né? Mas... Você tá voando já? Cadê? Eu tô com um voo mais humildinho, mas tô voando Ah, eu tô voando jetpack Ah, você tá voando com... É, se você tiver o piggy backpack é bom, daí Não, mas eu tô... Opa, virou aqui Já passamos, já passamos, já passamos É aqui, ó É nessa Chunk aqui, ó, LG Tá, tá chegando aí, calma aí Deixa eu ver É essa Chunk mesmo A gente vê se ele tá no meio da Chunk Ou se ele tá entre duas Chunk Não, ele tá nessa Chunk exatamente Ó, não, não, tá exposto aqui um Aqui, ó, tá exposto Ah, tá aqui, tá fácil Achou aí, ó Então tá beleza Vamos procurar aqui, ó Deixa eu ver o que que tem nesse Ó, eu vou pegar esses blocos também de Skystone, velho Ah, as Pedras do Céu Tá, eu vou pegar lá É, ó Scriber Calculation Press E o Logic Press A gente achou dois já, ó, LG Hum, bom, a gente tem que achar quatro Então achar dois já Adianta o tamanho, né Pegar esse baú vale a pena? Ou não? Ah, se você quiser Ele só é diferente, mano É um baú Ah, eu vou pegar Ele é só um baú com skin Não vou usar pra nada, mas vou pegar Vamos procurar os outros aqui, então Porque eu... Talvez, se a gente tiver sorte Só mais um, a gente resolve, ó, LG Cara, eu confio Tá, vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar Vamos Finalmente, LG Finalmente, Nuno Finalmente, ó Todos eles E tem alguns repetidos, né Vai fazer o que com eles? Ou o que? Cara, vou pegar pro C se quiser Eu só preciso de um de cada, na verdade Eu vou ter que... Eles dá pra replicar Quando você tem um, você consegue fazer outro, entendeu? Ah, então deixa esses outros aqui Pra algum sortudo que achar, vai Eu vou deixar aqui de presente Deixa aí, então Ah, mas agora que esse aqui tá quebrado Acho que ninguém vai vir aqui, mano Melhor bolo pra vender, acho Ah, vai, vai, vai Leva que é melhor, né Leva que é melhor, né Então agora é só ir pra casa, né Agora, mano Hum, hum, qual é a boa agora? O que a gente precisa fazer É eu tenho que fazer um scriber É uma prensazinha Aqui, ó Deixa eu ver Será que eu tenho as coisas? Eu tenho pistão Ele usa a pistão com slime, né Você tem slime? Qualquer coisa eu tenho Tenho, tenho Tá, fechou, então Slime Eu não tenho? Eu tenho fluix Mas o fluix, sabe como é que a gente faz o fluix? O fluix, eu lembro É você jogando algum bloco em algum lugar É jogando na água Tem um cachorro Ah, eu quase lembrei Deixa eu ver, eu vou fazer um buraco Embaixo, vamos fazer o seguinte Cara, tem água em cima da sua casa Na sua frente tem um lago Não, eu tô ligado Mas vamos deixar aqui no jeito Porque eu vou precisar mais disso aí, né Deixa eu ver Vamos tentar jogar aqui, ó LG, cheguei Cadê? Deixa eu ver Vou tirar meu anel de magnetization Porque é chato, né O chãozinho É, ele pega tudo, né Qual, você joga headstone Cara Você pegou, eu acho Tá, deu charge em certos quarsos E quarsos do nether É, pera aí Não, mas não deu Caiu? É, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um bard Um bard Não tem um balde aqui, não Um bard Caraca, não tem um balde, velho Eu não tenho um balde no sistema Mas que coisa Ele vai automatizar uma farm de balde Pior que eu automatizo Forma de água normalmente, cara Cara, mas a água já é infinita Não, mas pra fazer crash automático, né Eu faço esqueminha pra fazer Eu vou fazer aqui atrás, ó LG, aqui, ó Uh, aí é bom Oh, mas você não tava reclamando Porque ia quebrar o padrãozinho Dos blocos azul? Não, mas eu vou Depois eu vou botar de volta Ah, bom, ah, bom Aí, vamos ver se vai Vai juntar tudo Ah, é, é Não tá funcionando, né Não tá funcionando Tá funcionando É isso, cara Na verdade, fluxo é isso mesmo É um charge com um quartzo E uma redstone Vê, fluxo Mas deve ter alguma outra forma De fazer isso A gente vai ter que fazer com Create, LG Porque aqui, essa receita aqui Como tá modificado o esquema Não vai funcionar Tá, então deve ser uma gambiarra É, mais ou menos Mais ou menos É receita alternativa Não vou chamar de receita alternativa Eu gosto dessa ideia Eu gosto dessa ideia Tá, vou pegar aqui, ó Só que a gente vai ter que sentar Essa maquininha do Create Então, deixa eu mexer com ela aqui Pronto Finalmente, você tem uma maquininha aqui E pior Que olha aquilo lá Tá vendo? Fui quebrar o negócio aqui Eu joguei o negócio Não vou, é, LG? É Vou fazer outro motor, mano Esse motorzinho aqui de baixo, né? Esse aqui é o que você quebrou, né? É Cuidado pra não cair aí, mano Não, não cair não Não, 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 mas indica uma coisa Como que é? Tipo, esse motor, ele manda energia pra essa engrenagem Que manda pra essa máquina Que manda pra essa outra engrenagem Que gira essa batedeira Que daí mistura na água É isso? Basicamente é isso E esse motor recebe a eletricidade Ele converte a eletricidade em energia cinética Essa energia de movimento Tá, e da onde que vem a energia base do motor? Lá do meu reator Ah, daí ela é energia normal, normal É, energia normal Energia normal Esse motorzinho converte ela pro movimento, entendeu? É um motor elétrico É o que exatamente o motor elétrico faz Fechou, fechou Aí aí, nós vamos usar a batedeira agora pra quê, então? A gente joga isso aqui dentro, ó Tá, joga esses três Mistura tudo bonitinho Aí ele faz o fluxo Uh, minério roxo Esse aqui É esse A gente vai precisar de vários, tá ligado? Tá, esse é o minério básico pra fazer a maioria A maioria das coisas do applied, né? Como tipo aquele subscriber lá Os painéis, tudo, né? O subscriber usa ele E tipo assim, tem aquela receita normal que a gente usa Que é aquela de jogar na água Só que aqui não tá funcionando Então tem que ser Tem que usar os quartos normais, o quartos e o outro Então esse aqui foi a gambiarra, no caso, né? É, é uma receita alternativa, né? Dá pra automatizar, né? A verdade é essa Essa aqui é uma vantagem Aqui é facinho de automatizar Facinho em termos, né? Depois eu vou automatizar ele Pra ficar mais fácil de fazer Mas por enquanto Quer que eu drop? Eu vi que tá difícil aí Tá difícil acertar o buraco, mano Tô ruim de buraco, LG Ah, tá ruim, tá ruim Preciso jogar mais basquete, velho Preciso jogar todos, peraí Ah, GG, mano Eu acho que estragou Deu Ué Nossa, ele tá fazendo diferente, tira Nossa O que que ele tava dando? O que é isso aqui, ó O que é esse? O material do próprio Create Ele misturou a Redstone com o Quartzo Ah, cara, esse aqui não deu bom, não Vai pro Void, ninguém te quer Não, joga no Void, não, mano Eu vou usar Pegou de volta Agora vai, agora tá bom Aí, fez Tem 13 aqui, vai precisar de mais? Ah, por enquanto tá bom, acho, cara Vamos levar isso pra lá? Tá, então vamos embora daqui, não Vamos pra segurança de novo Ó, podia dropar os fluiques aqui E qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai ter que fazer o Scriber Então... Ahn... Beleza A gente tem um Scriber Olha que incrível Um só? Ah, mas ele ia precisar de vida toda A vida toda, não é? Não 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 Ô, LG O que? Desculpa, tá? Ah, não, você não deu dessa Bota ele em algum lugar, não, não Bota ele em algum lugar Não Não, aqui não Tem esse lugar bonito Lugar bonito? Pronto Tu vai tirar depois, né? Você tem dúvida? Você tem alguma dúvida, LG? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou duplicar O nosso mod de Calculation Se você quiser usar na sua base também Calculation não De Engineering Você pode usar Ah, pra poder fazer mais próprias coisinhas aí depois, né? É Porque é só É facinho, tá vendo? Quando você tem o mod É só você colocar o mod Com um Bloquinho de ferro Com um bloco de ferro Pode pegar pra você, ó Eu tenho dinheiro aí agora Tá, os outros estão aqui Os outros vão pegar pra você aqui Um Pá Pá Aí você tem o kitzinho seu também, ó Tá, daí com isso Mesmo que tipo, vamos supor Acontecer um desastre natural E eu perca tudo que eu tenho da Plaid Só com esses aqui básicos Eu já posso começar de novo o mod, né? Pode começar de novo, exatamente Hum, que é bom O que a gente pode O que eu costumo fazer agora É fazer um A fábrica, tá ligado? Hum De processador já Porque eu tenho uma preguiça De fazer esses processador Aí eu posso fazer uma fábrica Se tu acha que vale a pena fazer a fábrica Vamos fazer, vai É, a gente pode fazer a fábrica Mas sabe o que eu tô pensando? Aqui tem um negócio chamado Laser E2 Ou não Não É O Laser E2, na teoria Ele é o mod que serve pra deixar tudo bem mais fácil, né? É Mais ou menos Porque ele é meio difícil Porque a gente precisa fazer o quê? O Circuit Etcher Pra fazer E o Circuit Etcher Usa esse cara aqui Que é o Speculative Processor E ele é um tanto quanto carinho Só que a gente vai precisar do Flux Aggregator Tá vendo? Ah, tá Saquei, saquei Pra fazer Então a gente tem que fazer todas as máquinas dele As máquinas dele dão um pouquinho de trabalho Mas eu acho que vale a pena Não sei se você quer ir por esse caminho Só que a gente vai demorar um tempinho Se a gente for fazer isso Ó, eu tô tipo aqui, ó Tô cego no tiroteio Então o caminho é que você falar, mas vai O que dá pra fazer também Eu posso fazer os negócios aqui E quando a gente tiver com o negócio pronto Você cola aí e a gente continua Aí fica o seu critério Você que sabe qual teste é melhor Vamos A gente que vai Eu vou Vamos começar então Fechou, fechou, fechou Bom, galera Olhando mais de perto aqui O negócio do laser O problema é o seguinte Quando a gente vai ver O... A última receita Que é do Circuit Etcher Eu preciso Pra fazer esse mod Universal Present A gente precisa de uma singularidade E a singularidade aqui É um tanto quanto chatinho de fazer Porque não tem A pia da vovó Conhece a pia da vovó, Elger? A pia da vovó é do Mod de cozinha lá, né? É ela mesmo É roubado, tá ligado? Porque você mistura ela com o mecanismo E dá pra fazer singularidade Uma por segundo Uh, daí é que não ia ter esse bagulho E daí ia se trampo, né? Aí trollaram eu, mano Ah, então Sem fábrica, né? Fazer o quê? É, não A gente faz do outro jeito, né? A gente faz de normal Mas mesmo assim Esse 64ms de storage component Ele é difícil de fazer Então o que eu vou fazer? Eu fiz cinco scriber aqui, pessoal Eu vou setar uma fábrica Igualzinho a fábrica que eu estou setando No No Factory Aí depois eu volto pra vocês E explico como é que é Porque ela é um pouco confusa E dá pra mostrar ela pronta, basicamente Uh, assim, assim É mais fácil, né? Assim eu gosto Assim é mais fácil Ó, seguinte, galera No No e eu aqui Acabamos de fazer a fábrica de inscribers Aqui do Applied E é uma fábrica bem simples Como vocês podem ver aqui, ó Tem as cinco variações delas Que são as quatro bases E a última complementar Pra transformar eles neles E, ó É tudo pré-definido aqui nelas É bem legal Porque tem um sistema aqui Dentro do Xnet Que a gente conseguiu interligar E automatizar tudo E funciona da seguinte maneira Quando você colocar os recursos Pré-feitos aqui nesse baú Coloca aí, Nono? Colocar um de cada aqui, ó Tá, ó Um, dois, três Eles vão bonitinho Por um separador de itens básicos Pra dentro de cada uma delas E vai começar a ser feito De forma organizada e prática E daí, quando ele ficar pronto Ele vem pra o último inscriber E começa a fazer perfeitinho aqui É isso E vem nesse outro baú aqui Porque o Nono configura errado Que não era pra vir nesse Era pra vir nesse mesmo? Era pra vir nesse? Então tá certo, então Tá certo Todos os processadores Bonitinhos Automáticos E aí, qual que é o próximo passo agora, Nono? Agora a gente tem que fazer HD Fazer um terminal Pior que você quer o Você quer o controlinho, né? Ah, mas o controlinho pode ser pra outra hora Uma dúvida Ah, tá Essa aqui é uma dúvida mais pessoal O que tu acha que vale mais a pena? Mandar aquele HDzão tunado Ou vários HDs do mais pequeno Pra caber mais variedade? Então, cara Isso é muito diferente pessoal, né? Eu sempre coloco No começo Do HD de 4K Eu uso de 4K Porque ele não é difícil de fazer E por causa do limite de item Porque é mais importante Ter quantidade de item Do que conseguir acumular muito item No começo Sim Aí depois eu começo a fazer os de 64 Aí, porque aí Eu coloco minerador Essas coisas Aí começa a acumular muito item igual Aí esses vale a pena Dá até pra particionar os HDs Não sei se você sabe Esse aí de particionar Eu não sabia não Dá pra particionar Dá pra você colocar Fazer o HD de 64 E colocar tipo só pedra Só redstone Dá pra colocar vários itens Entendeu? E isso é bem interessante Ainda mais pra quem tem minerador em si, né? Exato Dá pra fazer um HD particionado Pra minerador específico E fazer um só De 64K Esse eu vou fazer no futuro Com certeza Mas então hoje a gente vai fazer Várias de 4K Que é o basicão, né? É, eu acho que Pra gente no começo Eu acho que, cara É bastante, cara É bastante A gente já tá de uns 10 HDs Cada um de 4K Você já deve tá cheio de coisa Esse sistema também, né? Apesar Sabe o que dá pra fazer? Dá pra ligar o nosso sistema Direto com seus baús, velho Ah, por causa que o O Applied Ele consegue ler a interface, né? Ele pode ler todos os itens Que tá na Screech, né? Exato E eu vi que dá pra ligar Esse sistema direto no Naquele bloco de interface mesmo Naquele bloco de interface lá? Dá Aí ele reconhece Todo o sistema do Tom Cara, temos um caminho prático aí Vamos por ele então Parece bem mais legal É, pra você eu acho que é assim O meu eu vou querer migrar pra cá Então eu vou acabar fazendo Um monte de HD mesmo Ah, fechou Eu vou fazer o seu HD Mas com o tempo Por agora acho que Não, mas sabe o que você Porque se colocar direto no seu Se você continuar Continuando a caixa lá Vai funcionar Mas a minha ideia É em algum momento Só lotar de HD E fazer aquela caixotinha Que vai vários HD Aquele servidorzinho Acho que é a melhor ideia Ele parar de usar Create Em algum momento Tá, vamos fazer o seguinte então O que a gente precisa Eu vou fazer direto a caixinha Então é o ME Drive Que eu vou precisar Você vai precisar Do Storage Bus ME Storage Bus Os dois vão precisar De um Crafting Terminal E a gente vai precisar De cabo Basicamente é isso O cabo a gente já tem A maioria das coisas pra fazer Porque o cabo é baratinho, né? Não, o cabo é tranquilo Quanto a gente tem quase O que precisa pra fazer já? A gente tá bem já agora Vamos fazer o seguinte Vamos calcular quanto de processador Que a gente precisa A gente faz todos os processadores E depois volta pra fazer tudo Porque aí faz direto pelo sistema Fechou, fechou Maneira inteligente Então bora, Nonô Pronto Finalmente temos Olha aí, ó LG, olha quanto processador Que a gente fez Olha, foi certinho Quanto a gente precisava, né? Fez na régua Não, não Na verdade fez um pouquinho mais Porque tinha uns prontos, né? É Ah, verdade, né? Aí, ó Mas eu já fiz certinho Tá, e agora qual que é o próximo passo, Nonô? Bora, bora voltar lá Pra gente craftar essas coisas todas agora Então finalmente vamos ter máquinas Todas as máquinas Então eu vou jogar tudo aqui no sistema Pra ficar mais fácil a gente craftar Você vê as coisas que eu tô craftando ou não? Deixa eu ver Eu fiquei na dúvida Deixa eu ver Applied Vamos craftar primeiro A gente precisa fazer o cabo, na verdade, né? Eu acho que a gente vai precisar pulverizar algumas coisas Pra fazer o cabo Cara, eu sempre me perco De um negócio da applied aqui Aqui, ó Esse Esse aqui Eu preciso fazer isso É, realmente Eu vou precisar de Ó, pra mim é parecido que você colocou dois vidros Ah, então aparece Mano, eu vou precisar de areia O cabo de vidro lá É Ah, tá, pera aí Eu acho que eu consigo pegar as areias Pera aí Tá, você tem areia aí? É pra eu ter Deixa eu dar uma olhada em casa Ó, meu sistema aqui, ó Bem organizado Ó a minha moto aqui Pra ninguém encontrar os crimes Escondido Aqui, ó Camuflada Não me pergunto Esse aqui é meu sistema Tá bem simples Tá Quebra aí o chão Ó, a gente faz assim, ó Nesse lugar aqui Que já tá escondido Nesse buraco aqui Nesse buraco aqui não tinha antes não Alguém que acabou esse buraco aqui Pronto Nossa, aí já coloca Batrock pra não quebrar Ó, onde você vai querer fazer o seu sistema no applied? Bom, vamos montar ele por base Tipo... Cadê? Tá, precisa montar ele mais ou menos aqui Que é um nicho de bloco aqui por enquanto Aí depois, é... Eu sei mover ele Deu um ovo, tá ligado? Então na teoria Aqui teria que ter o... Ah, põe aí onde você quer Ó, pera Vamos ver se eu acerto Aqui eu coloco o negócio Você fez o disque drive de 4K pra mim? Ainda não A gente tem que fazer Tá Então aqui vai esse Aqui vai o controlador Você vai deixar escondido o drive meu O negócio de disque? Você acha que ele é mais legal de aparecer? Ah, ele é bonitinho Mas é o seu critério Então vamos onde ele aparecer Se você acha que é legal Não deixa Então vamos colocar Se quiser põe ele do lado aqui, ó Onde? Põe aqui, ó Põe aqui, ó Põe ele, tu pegou ele? Põe ele aí Aqui Eu não tenho cabinha Você consegue colocar um cabinha aqui em cima? Consigo Peraí Você sabe que dá pra esconder ele, né? O cabinho? Se fizer o facade Você consegue... Não, você consegue pôr isso aqui na parede Ah, não Isso aqui eu tô ligado Isso aqui eu tô ligado Então beleza Tá Daí o barramento a gente coloca ele aqui Aqui, ó Daí você coloca os... Não tem que configurar nada nesse aqui Não, precisa só da energia, mano Ó, eu coloquei aqui, ó O testaract Ah, beleza, tá fácil Ah, pode colocar direto aqui, ó Se quiser Ah, deixa ele conectar aqui, né? Sete Ih, eu liguei no meu Ligou Ligou no seu? Deixa eu ligar no meu aqui também Sete Aí, foi Mandou pra cá Que ainda não precisa Então na teoria Já vai tá pegando meus itens Deixa eu só Ih, acho que eu até tenho um negócio de energia Cara, às vezes acontece Nossa senhora Vou ter que criar de novo, mano Tá, então na teoria Agora já tem o meu sistema de baús aqui Junto com o applied conectado E se eu quiser inserir mais itens Tipo essa bad rock Ele vai pegar E já vai mandar pros meus baús por aqui mesmo Sim, ele vai... Ah, então Ainda tem o sistema de prioridade, né? Como não tem nenhum HD Ele vai mandar pros baús Sim, mas quando tiver a prioridade de HD daí Ou não? Depende Depende do que você acertar Dá pra acertar Se você olhar aqui, ó Se você clicar aqui, ó Tem ali a prioridade É uma chavinha no canto Tá, achei Aqui, ó Prioridade Prioridade Aí você consegue aumentar a prioridade Colocou o nome Essa prioridade total nela Mas por agora não precisa, né? Eu acho que... Não, não O que eu vou fazer é o seguinte Por agora eu vou deixar assim Mas com o tempo Eu vou fazer um montão de drive Vou colocar todos os que tem neles E eu vou fazer crafting automático Bota fé? Boa Boa, bota fé Cara, na verdade eu tenho que fazer o seu HD, né? Vamos fazer o seu HD É, eu tenho que fazer o seu HD, né? Deixa eu fazer o seu HD aqui Esse é rapidinho, mano O HD de barça Bom, agora tem as coisas, ó, LG Ah, agora vai, então Vamos ver, vai Coloca aí pra fazer Bora, fazer os cabos aqui Isso aqui que a gente precisa Tá, fibras de quadro Fazer alguns Aí disso a gente transforma no cabinho Não vai precisar de muita coisa É, é bom que esse cabo é roxo Eu gosto dele É Outra coisa que a gente sabe Que a gente precisa Que eu esqueci de falar A gente precisa de um conversor Sabe por quê? Porque a gente vai usar energia normal Então a gente precisa de um Energy Acceptor É, toda vez que você vai mexer com o Applied Você vai precisar desse negócio aqui Que é o Energy Acceptor Tem que fazer esse vidro de quartos O Applied tem uma energia própria dele? Tem Só que é ruim Imagina Pra todo mundo usar Ele tem o... Se você olhar Ele tem o geradorzinho Vibration Chamber Que chama É um geradorzinho em carvão Então a gente tem isso É, mas eu acho que quase ninguém usa ele, né? Só pra caso a pessoa Queira jogar só com o Applied, né? Exato É, normalmente a galera Converte energia mesmo e vai Porque dá pra converter Não só pelo Energy Acceptor Dá pra você converter pelo... Pelo ME Controller, tá ligado? Inclusive dá até pra fazer, mano A gente não precisa do ME Controller aqui Porque ME Controller Só quando tem canal Como a gente tá jogando sem canal aqui Vai ser inútil É, não... Não, mas não é inútil Ele é um... Um ponto de recepção de energia Hum... E ele é bonitaço É, tô ligado Então, antes eu achava que ele era o coração Eu achava que ele era, tipo... Então Importante Ele... Ele é o coração Porque quando você trabalha com canal Ele é a central do seu sistema, sabe? Porque, tipo assim Cada... O sistema padrão geral Do... 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 Do Applied Um cabinho, normal Se você for ligar só os cabinhos Ele tem oito canais Sim E vai te limitar a isso Se você quiser aumentar Você tem que colocar a central Que é o... É o... É o Energy Controller É uma estrutura multibloco Ah, esse daí eu já fiz Eu já fiz Eu fiz um de... Acho que era oito por oito Não lembro É, então Dá pra você fazer E cada face Desse negócio Tem 32 canais Cada face, tá ligado? Sim Não, mas daí já fica inteligente, né? Já fica uma parte mais inteligente, né? É, aí tipo assim Aí você consegue distribuir Seu sistema fazendo infinito Se você quiser Tô fazendo aqui só os blocos Vamos fazer um... Cara, não custa nada, mano Fazer um controlador Ah, faz, né? É legal Ah, aí fica bonito Ele transfere energia melhor Que o Energy Acceptor Então vale bem a pena, na real Ah, daí a gente pelo menos Nunca vai ter problema de energia E também de feiura Ah, o Energy Acceptor é esse aqui, ó Joguei aí pra você Esse aqui, ó É, ele é bem feio Comparado ao outro Ele é bem feio mesmo Ah, é feio Eu normalmente eu escondo ele Já o controller O controller é bonitão Se usar o controller Ele só vai aparecer mesmo É, se botar alguma energia nele Vamos botar alguma energia nele Que é bem base Só pra dar uma belezona Né, aqui, ó Cachalei aqui, ó Dá pra cachalei? Ah, aqui Ó, que bonitaço ele Ele vai mudando de cor, né? E sabia que tem um bloco do Teaser Que tem esse efeito? Chama Future Block Ah, eu tô ligado Future Block, né? Tá bem bonito também Não é de chalei? Pega ele de volta Pega ele de volta Que eu preciso Coisa aqui Então Já tem seu controller aí Vamos fazer o ME Drive também ME Drive Um pra mim Um pra você A gente precisa do Terminal Terminal A gente vai fazer O cabelo já tá feito, né? É Esse cara aqui É Fluxdush que precisa? Acho que é Fluxdush, né? É Fluxdush Preciso fazer uns Fluxdush a mais Que eu usei todas O Terminal que tem a Fazel Ou o Terminal que tem Crafting junto, né? É, vou fazer o Terminal que tem Crafting junto Senão nem vale a pena É Nem animo, né? Já ia julgar, né? Já ia julgar Nossa, não Sem o Crafting Terminal Eu nem faço Eu vou te falar o papo A coisa que eu mais gosto nele É que tem Crafting Table no Crafting É, então Tímido, é Crafting Table Por isso que eu não faço Crafting Table Então tem uma Crafting Table, LG Não, não conta, não conta Não pode tirar essa daqui Você falou que tem Eu gosto que tem no processo, mano É por isso que tem, tá ligado? Você falou que tem, velho Mano, é a mesma coisa que você falar Ah, eu amo o carro Tem que ser banda de moto Porque tem duas sodas E o carro tem roda É a mesma coisa, entendeu? Ó, o Terminal aí, ó A gente tem que fazer dois desse Dois, três Terminalzitos Aí eu vou jogar esse sistema Pra gente transformar esse nesse Aí virou um Crafting Terminal Ah, é Faltou o Crafting Table, você acredita? Na receita? Ah, é o que tá faltando Se você tivesse mara Não precisa nem falar, né? Aí, ó Faz mais uma aí, ó Puf, beleza? Tá o seu aí Valeu E tá tranquilo Ah, a gente precisa fazer Um Storage Bus pra você, né? Um Storage Bus pra gente linkar Isso do seu negócio No seu sistema Ah, sim, 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 sim Tô fazendo aqui Link Se você quiser fazer Tá na mão aí Pode fazer Pode puxar as coisas aí Os pistões estão prontos Falta o pistão de slime Tá E você tem que fazer o interface Cara, na real Acho que é melhor tu fazer Porque o iPad tá em português Ah, só tá em português, né, cara? Esqueço disso Faz aqui Botou só o pistão com slime Aí, ó Piston Barramento ME de armazenamento Nunca que eu ia achar pelo nome Ah, mas nem eu ia saber, né, velho? Então Pegar uns cabinhos Vamos ligar o seu primeiro lá? Estamos completos Vamos lá, vamos lá Beleza, então a gente tem aqui O disco de 4K Então Vai rolar o sem fio ou não? Agora não, cara O sem fio é mais É chatinho, cara Sabe qual é o problema Do applied sem fio? O único terminal que tem É o terminal normal, cara Isso que é triste do applied Ele não tem do crafting? Não tem do crafting Não é do applied padrão Ele é um add-on Então eu não sabia Ele é um add-on Aí quando tem o add-on é de boa Aí o que tem que fazer? Tem que fazer uma anteninha Aí você linka o sistema Só que tem um sistema de segurança Que tem que fazer A gente pode fazer depois, mano Eu te ensino como é que faz Isso que aí fica um pouquinho mais chato Agora que eu sei que não tem crafting Eu acho que eu não tenho todo interesse Mas sabe o que é o negócio bom Do sistema de segurança? Ninguém vai poder pegar seus itens Nenhum? Não, todo mundo consegue enxergar Tudo que tem Mas não consegue tirar os itens do sistema Mano Esse aí eu quero Esse aí eu quero O cara vai lá no sistema Vai ver e não consegue tirar Só quem você quiser Mano, é uma questão De pegar os itens mais da hora E deixar lá exposto Mas se eles quebrarem Ou roubarem o HD? Então, aí dá Aí dá Aí tem que esconder, né? É, mas daí vem a Bad Rock, né? Ah, você faz o jeito que você quiser Então, no Mining Guerra Eu fiz isso Eu escondi dentro da Bad Rock Bad Rock não No outro bloco destrutivo lá Já temos um plano aqui Eu gostei, eu gostei Então, da minha parte foi tudo? Foi tudo Tá pronto Um sucesso total Nono, aqui ó Pra você, ó Um pack de munição Não, nem vem me dar tiro Não, você deu um pack de munição Você deve fazer a hora certa Ah, tá, beleza O que eu vou fazer com isso? Eu não faço a menor ideia Na hora que você encontrar o foco Você compra uma arma Você vem falar comigo Deixa eu lá Cara, eu nem vi o foco ainda, véi Você tem três semanas de sério Eu não vi o foco ainda O foco não tá entrando Ele vai aparecer Ele vai aparecer Arma pra todo lado Demorou, LG Agora eu vou fazer o meu sistema Fechou? Você quer ajudar com algo? Não, não Tá tranquilo, véi Então é isso, mano É nóis, mano Muito obrigadaço Valeu, LG Depois de um ano a gente conseguiu Finalmente Mas a gente vai fazer O seu sistema de crafting também, mano Fechou Eu apoio, eu apoio Eu quero fazer uns crafting Demorou? Vai ser louco Aí eu te explico como é que funciona O sistema de crafting também Se você não souber, né? Eu acho que você sobe já Eu sei, mas eu vou querer fazer O que é legal E bom, como vocês viram Falamos com o Nono Tô muito feliz Fizemos o nosso sistema de baús Agora temos aqui O Applied Energistics Ele é muito bom Por causa que com ele É, obviamente Primeiro que eu tô usando Várias crates E tô usando Tom Storage Ainda pra ter a distância Mas com ele aqui Após eu fazer Umas pequenas configurações Vamos supor que eu vou precisar De uma... Aqui, ó Tá ligado a liga fundida Que é com ferro e redstone Aqui nesse infusor metalúrgico Que a gente tem Bom, vamos supor que eu vou precisar De um dele Eu vou ter que vir aqui Passar energia Vou ter que colocar a redstone E depois o ferro Esperar e pegar Vamos supor que eu quero Craftar esse tablet de energia E precisa deles De dois deles Se eu ensinar o nosso sistema A craftar esse daqui Eu posso mandar o sistema Fazer 200 O sistema vai pegar Todos os itens Vai jogar pra cá Vai fazer E vai tirar E vai jogar de volta Basicamente Umas partes chatas Que é como mexer Com algumas mais E tudo mais Vai ser processos automatizados Fora as outras coisas Que dá pra vender com o Applied Que é muito boa Então valeu a pena demais Aliás Se você gostou desse vídeo Gostaria de pedir pra você Deixar o gostei Se inscrever no canal Faz tempo que eu não trago Um vídeo com o Nono Eu tava com muita vontade De fazer um vídeo com ele Então eu espero que você goste De verdade Enfim Vejo vocês no próximo vídeo Espero que vocês gostaram Clica no card de piscina Aqui na tela Dois vídeos pra vocês E é isso Falou e Ah